e para você que quer saber qual que é a melhor serra mármore deixa eu te apresentar aqui das opções que eu tenho aqui para te apresentar na linha robista a gente vai começar com a Black and Decker a Black and Decker tem 1100 watts tá bom ou seja não é aquela marca mais potente que você precisa ou não mas vai te quebrar um galhão aí se você não for usar muito tá bom se você não for exigir muito tão assim então pode ir de Black and Decker que vai te atender muito bem são 1100 watts agora se você quer exigir um pouco mais aí eu te recomendo você pegar skill até porque ela já vem toda rolamentada muito legal também ela tem 24 meses de garantia e a garantia tanto diz que o e Bosch são excelentes garantias também beleza agora se você quiser pegar mais famosa que é o que todo mundo já chama já 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 chama nem nessa é a marca de maquita então você vai nessa aqui ó da maquita 50 mesmo são 1300 watts essa aqui é super garantida ela vai aguentar aqueles trabalhos mais robusto mais pesado mesmo principalmente na área da marmoraria para cortar cerâmica cortar todo esse material que você precisa aí tá bom lembrando que essas três que eu te falei anteriormente vai cortar muito bem cerâmica porcelanato e vai te ajudar para caramba tá bom agora se você quer realmente ó aí tem um detalhe uma marca mais potente você vai exigir mesmo você vem aqui ó na Bosch essa da Bosch aqui são 1500 watts ela roda para você ter ideia a 12.200 rotações por minuto é uma máquina para caramba para você uma máquina que vai te atender muito bem é a Titan todas essas máquinas aqui que eu te apresentei e mais outras que eu vou te mostrar em outros vídeos também a gente tem aqui nos sou para quem tá em São Luís a gente manda entregar para você para quem mora em São Luís também a gente atende até pelo WhatsApp para quem mora em fora de São Luís a gente atende pelo WhatsApp e pelo site se você quiser tá bom para quem mora fora a gente atende pelo site despacha para você envia enfim a gente tem as melhores condições tá você quiser que a gente grava um pouco mais explicando cada detalhe de cada ferramenta dessa aqui até porque o vídeo para não ficar muito longo então você coloca nos comentários né a gente vai adorar te conhecer tá você curte aqui se você tiver gostando do vídeo se quiser mais vídeos como esse também curte que a gente vai gostar de conhecer se inscreve no canal que eu vou trazer mais dicas explicando cada detalhe de cada ferramenta dessa aqui então esse aí por isso por isso é só isso hoje e aí até o próximo vídeo